Chega aí, irmão. Peraí. Que jogo? Que jogo? Ajude. A gente tá um tempão batendo cabeça atrás de você. Tá tupando o vaso? Não. Eu tô caindo mais que o Neymar. Não sei nada disso aqui. Ô, premobil skatista. O quê? Eu manjo dessa parada aí, hein? Duvido de você conseguir fazer alguma coisa com isso aqui. Quer apostar uma aposta? Eu aposto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma piruleta nesse skate. Se eu conseguir, tu me dá teu brinquedinho. Se eu não conseguir, eu te dou cem real. Tá, fechado. Fechado. Que manobra que você vai fazer com isso aqui? Eu vou jogar o skate pra cima, certo? Vai ser uma manobra difícil. Joguei pra cima. Quando eu pegar, eu pego com os dois pés juntinho. Ô, gogó. Melhor não. Ô, ô, ô. Não atrapalha o meu negócio, não, hein? É dinheiro. Eu quero ver. Eu quero ver. Afasta pra não trabalhar o trabalho do artista aqui. Vamos lá. Eu vou jogar pra cima, hein? Fica ligado. Eu vou pegar com o pé juntinho, hein? Eu quero ver. Vamos lá. Foi. Ué, e aí? O quê que foi? Acabou? Não, você falou que ia pegar com o pé junto, assim, ó. Não, não, não. Falei que ia pegar com o pé juntinho. Cadê? Joguei pra cima. Quando eu peguei, ó, meus pés. Tá juntinho. Não, não, não. Eu não perdi uma porta assim, ó. Isso não valeu. Não, o pé tá junto. Ah, não, paizinho. Agora só me resta beber. É isso aí. Então, vou fazer o seguinte. Vou te dar uma dica também muito importante. Não brinca mais com o skate, que é um brinquedo perigoso. Pode desequilibrar e cair. Apesar que vai ser um tombo pequeno, né? É que eu tô mais perto do chão. Exatamente. Então, a partir de agora, brinca só com o brinquedo de acordo com o teu tamanho. Dá uma sacada aqui, ó. Ah, não faz isso. Quer que faça descadinha pra você subir? Não faz isso. Tá empurrãozinho? Foda a criança. Vai lá, vai lá. Tá bom, dá só impulso e vambora. Traz a mala, traz a mala. Quase que virou, quase que virou. Bora, manteiguinha. Eu vou estar aqui na praça bebendo e depois eu vou lá na central. Ô, Kellen, tá desenhando roupa nova? Nada. Tô fazendo o rosto do bandido da bachada. Vem cá. Me diz. O que é que tu acha? Acha uma coisa subjetiva, né, Kellen? Credo. Que isso, Kellen? Que isso, Kellen? Tá desenhando outro homem por causa de quê? Por que você não desenha eu? Isso aqui é um retrato falado, manteiguinha. Embora o seu ronco roube todas as minhas noites de sono, ainda não é crime. Conhece? Nunca vi mais magro. Isso aqui da turística da bachada. Isso, isso. Fotografa. Não esquece de me marcar. Com essa foto fazemos vários cartazes. Vamos pendurar por aí. E você vai pendurar esse retrato falado aqui na central. Na central? Sim. Faça favor. Vamos, Downey. Ninguém vai ver lá. Vivo vazio. Manteiguinha. Olha só aqui o fechamento. Olha aqui, ó. Essa mala com rodinha. Olha como é que ficou. Olha isso. No esquema. Eu acho que eu não vou nem consertar as alças, parceiro. Caraca, sofisticado, bicho. Que desenho é isso, hein? Ah, isso aqui? Ah, o ladrão da bachada. Ah, tá. Mas calma aí. Ih, me parece familiar, hein? Ah, foi aquele que desenhou roxo de ciúme. Roxo? Roxo? É. Aqui. Roxo. Você falou roxo. Pera aí, parceiro. Pera aí. Calma aí, calma aí. Você falou roxo. Vamos ficar debochando. Não, não tô debochando, não. Aqui. É ele, parceiro. Olha só. É ele, o cliente da mala, entendeu? Esses olhos, o rosto dele deve ser o porrolho. Que a mulher do Luiz Pernatorta deve ter dado na cara dele. Parceiro, eu sabia. Eu sabia. Aqui dentro não deve ter negócio de calcinha da vó dele, não. Tudo picaretagem aí dentro. Vamos dar uma olhada? Olha, olha. Abre, abre, abre. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, olha só. Pera a roupa da Kelly. Fala besteira, não, rapaz. Não roubou nada. Foi o Escovinha. Escovinha que levou a mala errada. São tudo doação isso aí. Meu Deus do céu. Essa altura agora a dona Carrota já deve estar lá em pau grande. E o ladrão deve estar chegando por aí, mano. Tive uma ideia. O Luiz Pernatorta falou que o bandido não assalta as senhoras. Então eu já sei o que a gente vai fazer pra poder ganhar tempo. O quê? Opa, tudo bem? Tudo bem? Por favor, vamos entrando. Com licença, tudo bom? Eu vim buscar uma coisa que eu deixei por aqui. Uma mala Luiz Vitão pra dar uma garibada nela, entendeu? Mas que coincidência. Você sabe que eu também tinha uma? É tão verão passado, né? Eu comprei a minha numa promoção com 50% de desconto. Só 50? Não, nem te falar. Mas aquela lojinha da esquina que tem ali que vende mala? Vende mala, vende bolsa, sacola. Tá tudo a 80% de promoção. O patrono deu uma louca. 80, é? 80. Nossa senhora. Tá aberta ainda. Acho coisa de pobre que eu gosto de promoção. Nem é minha cara. Não orna comigo agora. Pois é. 80 mesmo? 80. Tá aberta lá? Tá aberta ainda. Pois é. Fica os tetinho aí. Eu vou chamar meu marido, ele já vem te atender. Tá? Vou dar umas piadinhas no 80. Beleza. Seu. 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 Meu Deus do céu. Tô de saco cheio de roubar gente pobre de baixa renda. Bem que o meu pai falou. Entendeu? Bem que o meu pai... Estuda. Estuda, furtado. Estuda. Estuda porque tem que roubar gente rica, pô. A gente... Rapaz. Que perigo. Olha aí. Vão pensar que eu sou feio desse jeito? Oi, bofe. Tudo bom? Ah... Carry my, carry my... I have your body. Carry my, carry my... Papapopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Olá, gatíssimo senhor, e que posso te ajudar? É... eu... eu vim aqui procurar a minha mala, que eu mandei colocar rodinha. Olha... eu adoro esse papo, assim, da sua mala na minha rodinha, sabe? Mas esse senhor aí que tava tomando conta dessa mala, ele não tá mais na cidade. Como é que é? Que isso? Que brincadeira é essa? Gogô! Manteiguinha, Gogó, cadê eles? Cadê? Eu exijo minha comissão agora! Quer dizer que tu também tá nesse esquema? Legal, legal, legal. Ih! Quer dizer que tu indica a vítima e depois vem cobrar a comissão, não é isso? Olha só, é que a comissão é a comissão de frente da Bubu Descente, né? A Bubu Descente comprou um bojo novo, né? Que gata essa daqui, é muito gata. Que isso? Ô, cachaça boa de bebê. Que isso? Que isso? Olha o menino. Vem cá pra eu dar um gosto. Essa criança tarada! Meu Deus! Vem aqui, vem! Desculpa, eu tô... Tô reparando um negócio aqui. Acho que é uma mosquita que tem aqui. Ah! Vocês acham que vocês vão me enganar com esse disfarce de fajuta? Olha só, deixa eu falar um negócio. A gente também já sabe quem você é, entendeu? Pois é, a Kelly já fez seu retrato falado, já colocou no Face e ela tem mais de 17 seguidores. 18 para ser exato. Kelly, Kelly, eu conheci a Kelly aqui com ela. A gente, inclusive, falou sobre a mala, eu mandei ela pra uma melhor. Ah! Não, mas se você me cancela, eu vou tomar! Você falou que ele não fazia mal pras senhoras! Não! Por que você não me matou? Ih! Por quê? Meu Deus! Ai, Kelly, meu amor! Eu também vou! Olha... Rapaz, o cara transformou o leque em faca aí. Se dedica, né? Ó! Fechão de parabéns. Me chamaram aqui, ó... Me chamaram aqui pra fazer humor, mas vocês como atores dramáticos... Uma bosta! O quê? Gente, olha o que eu achei em casa, gente! Olha... Por que que tu tá vestido assim? O que que... Me deixa. Ela gostou também. O que que é isso? Meu amor! Mas você tá com as minhas roupas? O que que tá acontecendo aqui? Eu vou ver se a minha mercadoria tá aqui nessa mala, entendeu? Ah, o que que é isso, rapaz? Isso tem roupa de peru, a brega? Oi! Oi! Olha aí! Oi! Repete! Não falei nada! Repete se tu... Eu falei que... Repete o que é que tu falou! Roupa de quem? Roupa de quem?